Eu quero tchu, eu quero tchá Eu quero tchu, tchá tchá tchú tchá 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 tchú tchú tchá Já cantei barabará, já cantei bere bere Já cantei o tchú tchá tchá Eu não vou ser me... Eu só quero tchubára, baby, ligana Vina a boca lera, baby, um engana E me rita e guitara estou batindo, pah Eu só quero tchubára, bananá Eu só quero tchubára, bananá E aí E agora vai bombar depois do ice, eu te pego, e do tcha tcha tcha, agora eu tô chegando I don't see how you can hit the mouse out of the hood You can't get in, leg out Yellow bottle chin, yellow bottle sippin I don't see how you can hit the mouse out of the hood I don't see how you can hit the mouse out of the hood E digo, oh my god E agora eu tô chegando, vem aqui e vou te mostrar Atura, Tura, 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 Tura Atura, manda arriba porque tú te ves bien Atura, mamatita, te fuiste de nivel Atura, mira como brilla tu pierna Atura, dímenos, dímelo con el que... Eu quero tchu, eu quero tchu, se liga nessa nova onda Tcha 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 tchu 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 t Luz. 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 Que eu não acredito. Para explicar o meu meu namorado, é só esse, é só esse. Ele não quer dizer que ela tem um novo! Música